Te Conheço Tempo Atrás Uma Tardinha Em Grumaria Um Compromisso Promessas Feitas Junto Ao Mar Que O Vento Não Levou Passam Dias, Passam Anos Passa O Tempo Cada Dia A Vida Dois Se Torna Bem Melhor É Bem Assim Essa Loucura É O Casamento Sorrir, Chorar E Tudo Suportar É Amar É Ter Um Coração Que Não Se Rende A Fracassos Que Vence A Dor E O Dia Mal Na Contramão Nesse Mundo É Amar Você Foi Para Mim Um Refrigério Pra Alma Adormecer E Acordar Na Imensidão Dos Seus Braços Te Conheço Te Conheço Como Alguém Que Não Vai Desistir De Um Juramento Confirmado Há Muito Tempo Atrás Uma Tardinha Em Grumaria Um Compromisso Promessas Feitas Junto Ao Mar Que O Vento Não Levou Passam Dias Passam Anos Passa O Tempo A Cada Dia A Vida A Dois Se Torna Bem Melhor É Bem Assim Essa Loucura É O Casamento Sorrir Chorar E Tudo Suportar É Amar É Ter Um Coração Que Não Se Rende A Fracassos Que Vence Amor No Dia Mal Na Contramão Desse Mundo É Amar Você Foi Para Mim Um Refrigério Pra Amar Amar Adormecer E Acordar Na Imensidão Dos Seus Braços É Amar É Ter Um Coração Que Não Se Rende A Fracassos Que Vence a Dor E Um Dia Mal Na Contramão Desse Mundo É Amar Você Foi Para Mim Um Refrigério Calma Adormecer E Acordar Na Imensidão Dos Seus Braços Adormecer E Acordar Na Imensidão Dos Seus Braços Adormecer E Acordar Somos De Obras Um Amor E Acordar E Acordar E Acordar E Acordar E Acordar Você É Meu E Eu Sou Sua Juntos Pertencemos A Um Só Deus O Alicerce Da Nossa Casa Fortaleza Fortaleza Do Nosso Amor Nossa Família É Moradia Na Sabedoria Do Senhor Um Dia Vamos Escolher O Que A Nossa Lágrima Plantou No Momento No Momento Mais Difícil Da Dor Nossos Celeiros Transbordarão Das Bençãos De Deus Que Nos Alcançarão O Nosso Lar Bendito Será E A Nossa Descendência Também Será Uma Benção Que Dada Foi De Nós Nossa Nossa Família É Moradia É Moradia Da Sabedoria Do Senhor Um Dia Vamos Escolher Que A Nossa Lágrima Plantou No Momento Mais Difícil Da Dor Nossos Celeiros Transbordarão Das Bençãos Das Bençãos De Deus Que Nos Alcançarão O Nosso Lar Bendito Será E A Nossa Descendência Também Será Será Uma Benção Que Dada Foi De Nós Nós Nossa Família Nossa Família O Maior dos Patrimônios Pra Mantê-la Salva Temos que Orar Nossa Família Sobreviverá O Estado Que A Vida Não Existe Em Causar Nossos Celeiros Transbordarão Das Bençãos De Deus Que Nos Alcançarão Oh Político El Palman O Mal Efim Que Nossa O nosso lar bendito será E a nossa descendência Também será uma benção Verdade foi de nós